Olá, eu sou Alexia Bretas, professora de filosofia na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, e vou apresentar a vocês com muitíssimo prazer a pensadora interdisciplinar Denise Ferreira da Silva. Denise é filósofa social, feminista negra, teórica descolonial, ativista antirracista e artista visual. Nasceu em 1963, no Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. Atualmente vive e trabalha em Vancouver, no Canadá. É diretora e professora titular do Instituto de Gênero, Raça, Sexualidade e Justiça Social da University of British Columbia. Desde os anos 80, quando deu início à sua formação acadêmica em Sociologia, o seu grande tema foi e continua a ser o da violência racial. Intitulada O Negro na Modernidade, Cor e Exclusão Simbólica na novela das Oito, sua dissertação de mestrado já colocava em causa os discursos raciais que, ao longo de toda a modernidade ocidental, sustentaram e ainda sustentam a construção de representações subalternizantes de pessoas racializadas. Isso especialmente em países marcados por quatro séculos de sistemática violação, sequestro, tortura, exploração e comércio de pessoas negras escravizadas, como é o caso do Brasil. Apesar do número considerável de artigos publicados em periódicos internacionais e de intervenções poéticas e visuais, boa parte das quais disponíveis no YouTube, pretendo oferecer neste vídeo apenas uma brevíssima introdução, na verdade menos uma introdução e mais um teaser de duas de suas obras mais instigantes, Toward a Global Idea of Race, ainda em processo de tradução para o português, e a Dívida Impagável, Unpayable Debt. Defendida como tese doutoral na Universidade de Pittsburgh, em 1999, e publicada como livro em 2007, Toward the Global Idea of Race, para uma ideia de raça global, talvez seja a principal obra de Denise Ferreira da Silva, tanto pela densidade filosófica, quanto pelo vigor dos questionamentos articulados entre a ontologia, a epistemologia, a ética e a geopolítica. A própria Denise explica o caminho que resolveu trilhar. Meu ponto de entrada neste campo fraturado é a questão ubíqua que preocupa tanto os autores pós-modernos quanto os teóricos críticos da raça. Que tipo de explicação da paisagem política contemporânea, com seus critérios correspondentes de verdade e suas reivindicações éticas, evitaria a repetição dos efeitos excludentes das grandes narrativas modernas da ciência e da história. Para levar adiante seu projeto, a autora escolheu seguir uma estrada ainda pouco percorrida, tratando o racial como uma construção científica. Sua intenção é clara, abordar a analítica da racialidade como regime simbólico e produtivo que institui a diferença humana como efeito do jogo da razão universal. Em linhas gerais, o que tal leitura nos proporciona é o esboço de um outro enquadramento onto-epistemológico, o da globalidade, em que ser e significado emergem como efeitos da exterioridade e da espacialidade, dois elementos usualmente preteridos pela tradição filosófica, em nome da interioridade e da temporalidade. Ao mostrar como o eu universal surge sempre já em disputa com outros, que ao mesmo tempo instituem e ameaçam sua prerrogativa ontológica, sua leitura desloca a tese da transparência para remodelar o sujeito com as ferramentas produzidas por ambos os campos da representação moderna, a história e a ciência. Ora, como sabemos, estas são discussões bastante atuais, na medida em que enfrentam, sem rodeios, o incômodo de lidar com aspectos estruturantes e, apesar disso, quase sempre ignorados pela pesquisa e pelo ensino da história hegemônica da filosofia, tanto ao norte quanto ao sul global. Pois bem, após o Périclo pelo processo de formação histórica e científica da modernidade capitalista, Denise Ferreira da Silva se dispõe a explorar outros horizontes, narrativas, linguagens e modos de intervenção que não se apoiam no tripé da sequencialidade, da separabilidade e da determinabilidade, os três pilares da ontoepistemologia colonial ontem e hoje. É então que vem a público, em 2019, a compilação de ensaios intitulada a dívida impagável com a proposta de construção de uma poética negra feminista. Composto por cinco textos interconectados pela potência disruptiva da performance e das artes visuais, o livro revela uma vigorosa imaginação intelectual disposta a pensar o mundo outramente, com Leibniz, Heisenberg, Benjamin e Fanon, mas também Hortense Spillers, Silvia Winter, Bárbara Christian e Otávia Butler. Trata-se de um work in progress para uma crítica metafilosófica às bases do pensamento moderno e, ao mesmo tempo, um modo de intervenção estética para a qual a negridade inscrita no corpo sexual da mulher negra ou nativa acena com a promessa do fim deste mundo ordenado e o advento de um mundo implicado situado nas vertigens do espaço-tempo. Em suma, o que a filósofa propõe com a dívida impagável é nada além de um exercício performativo de imaginação política capaz de ler e reinterpretar as imagens dialéticas de um pensamento fractal no qual as partes e o todo se encontram mutuamente implicados e afetados. Significativamente, Denise encerra seu tour de force poético sem uma proposição conclusiva, deixando em aberto não apenas um convite, se não mesmo uma obrigação, talvez uma dívida, que se faz ouvir e ressoar cada vez que suas palavras são lidas e compartilhadas como são agora. Enfim, pela análise apurada e rigorosa, pelo esforço de filosofar para além ou aquém da tese da transparência, pelo compromisso de combater a violência do passado no presente, pela aposta na imaginação e na criatividade, pela iniciativa de imaginar coletivamente outros mundos impossíveis, por tudo isso e por muito mais, ler e estudar os escritos de Denise Ferreira da Silva dentro e fora da universidade se torna hoje uma tarefa não apenas necessária, mas também urgente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.